Estamos começando mais um Café com Cilinho e hoje eu estou muito contente de estar recebendo que é uma pessoa incrível. Eu quero agradecer a minha amiga Karina, que é ela que fez esse meio campo aqui e viu ele e falou, Marcelo, ele é bárbaro, tem aqui no seu programa, entrou em contato e ele está aqui. Flávio Júnior, meu querido. Que prazer, Marcelo. Que prazer te receber, viu? Pô, meu irmão, o que é isso? Isso aí é... Olha, já que eu não consegui no programa da tua mãe, né? E agora eu estou aqui do seu. Está aqui, ela está aqui. Está aqui com a gente. Está aqui com a gente. Flávio, fiquei muito contente porque a Karina é parceiríssima nossa aqui, está sempre acompanhando as gravações, minha amiga de, nossa, mais de 40 anos, sabe? Que bacana, que bacana. Então, quando ela falou, eu falei, não, se a Karina falou, ele é bom. Agradeço também por mim, porque eu nem sabia que era a Karina, mas foi bem bacana. Ela passou o contato para o Rafa, o nosso diretor ali, e hoje estamos aqui. Eu quero saber da sua vida, da sua história aqui. Bom, precisa falar de quem ele é, Cúmero? Dá uma palhinha, só uma palhinha para o pessoal aí. Você pintou como sonho, eu fui atrás com tudo. Se isso são coisas do amor, acredito que estou vivendo em outro mundo. Como é que eu posso dizer não, fuzi do paraíso? Já mataram. Do Fábio Júnior, nosso querido, que era amicíssimo da minha mãe, né? Muito, muito. Que história bonita. Bonita, bonita. Aqueles dois para encontro de almas, né? Não é? Não é? Eu acho o Fábio muito espiritualista, né? Ele sabe que ele tem esse lado espiritual dele elevadíssimo. E toda vez que eu assisti e vi, acompanhei ele com a tua mãe, eu via que era uma coisa assim, meu, era muito bonito, muito bonito. Sincero. É, é verdade. Sincero, sabe? Coisa sincera. Acho que ela até, assim, dava uns conselhos. Porque teve no último DVD que ela gravou, que ele participou, e ela brinca, ele está com o coraçãozinho triste e tal, e ele estava todo assim, sentimental, né? Ele é muito, né? É, né? Ele é muito sentimental. Ele é muito... Eu digo que eu tenho uma coisa que o Fábio tem, que eu acho que é uma característica. Cara, eu choro até a inauguração de supermercado. Você tem uma ideia, assim, eu me envolvo com algumas coisas que, de repente, às vezes eu me pego chorando. E eu vejo isso muito no Fábio, que é uma coisa... Sim, ele é bastante emotivo, né? Muito emotivo, muito emotivo. Mas vocês não têm o mesmo signo, tem? Não, não. Você é de que signo? Eu sou o virginiano. Eu também! É! O que que você é? 7 de setembro. 7 de setembro? 7 de setembro. Olha, na independência do Brasil, né? O Fábio é 21 de novembro. Não, 7 de setembro é independência. A Procalação da República é em... 15 de novembro. 15 de novembro, é verdade. E o Fábio é 21 de novembro. 21 de novembro. 21 de novembro. Ele é escorpião. É. Eu sou virginiano. Virginiano. Chato, né? É. A virginiana é o melhor signo que tem. Detalhista, né? Seguindo fácil. Eu tenho uma amiga minha que falava assim, é tão fácil lidar com virginiano, é só fazer tudo o que ele quer. Não mexer nas coisas dele, não tira as coisas do lugar, não deixe bagunça, porque aí é muito fácil. Ah, rapaz... Tirou as coisas... Esses dias aconteceu um... Não sei se eu posso contar aqui, né? Uma amiga minha foi na minha casa e eu emprestei o chinelo para ela. É. E, rapaz, eu fiquei procurando chinelo e procurando chinelo e procurando chinelo. Cadê o chinelo? Eu estava lá. Achei que tivesse o mesmo lugar. Cara, você acredita que eu fui descer... Quando eu olhei debaixo do meu sofá, eu vi o chinelo. Mas eu fiquei bravo, Marcelo. Sério? Eu fiquei bravo. Eu liguei para ela e falei assim, por que você largou o meu chinelo debaixo do sofá? Ah, desculpa, eu não sabia. Coisa de virgente. Coisa de virgente. Porque, assim, às vezes pode até estar bagunçado, mas a gente sabe onde está. Sabe onde está. Aí você vai... Alguém vem arrumar e você já não acha mais as coisas. Aí tirou do lugar. Mexeu. Ah, não. Não, aí não dá. Maravilha, maravilha. E, Flávio, me conta como surgiu tornar-se o cover do Fábio Júnior. Isso tem quanto tempo? Ele sabe, ele aprova. Precisa ter um consentimento do artista ou não? É assim. Eu comecei há 23 anos atrás. Eu participava de um evento, um vídeo-oqué, na cidade lá de Santa Bárbara, meu vizinho com uma americana. Santa Bárbara do Oeste. E aí eu cantava, mas não cantava as músicas do Fábio. Eu cantava outras músicas. E aí um amigo meu falou, pô, por que você não canta a música do Fábio? Canta a música do Fábio. Pai, que música do Fábio? Eu não sei nem cantar a música do Fábio. Não, mas canta, canta, canta. Aí eu comecei. Aí um dia eu resolvi cantar Caça e Caçador e foi aquela coisa. Aí ficou a apelida. Ah, Fábio Júnior, Fábio Júnior, Fábio Júnior, Fábio Júnior. Beleza. Aí eu falei, caramba. Aí eu conheci um outro amigo meu. O Pedro Paulo, que inclusive está aqui com a gente. Ele tinha uma dupla feita nele na época. Está ali, Pedro Val. Ele tinha uma dupla chamada de Paulo e Fabiano. Estava estourado na região. Era aquela música apanhada boa e tal. E a gente acabou fazendo amizade. E eu comecei a ir em programas de televisão com o Pedro, na época de Paulo. E aí eu comecei a tomar gosto pelo glamour de televisão. e vai em show e sobe no palco. Eu falei, pô, por que ele pode, né? Se o Pedro Paulo aí pode, eu posso também. E aí ele me incentiva. Não, então vá lá. E eu fui estudar. Fui fazer aula de canto. Fui me aperfeiçoar. E fui fazer o... Você se preparou para isso, né? Aí comecei a fazer o programa. Fui fazer o programa. Fiz Adriane Galisteu, na Record. Eu fiz o Marcos Mion, na Bandeirantes, na época que ele estava na Bandeirantes. Eu fiz o programa de João Gordo, na época da MTV. Sim, sim. E alguns outros programas regionais que o Pedro fazia. E eu pegava uma carona na dele. Ele fazia, deixa eu aproveitar e grudar nesse cantor aqui. Vamos junto. Cara, mas eu acabei desistindo da ideia. Depois de dois anos, em 2002, eu parei de fazer. Porque, na verdade, era um hobby. Sim. E voltei agora, em 2019. Também por incentivo do Pedro, que a gente acabou ficando tanto tempo longe. Ele ficou em Americana. Depois ele foi para o Gospel. Foi morar em Santa Catarina. Foi para os Estados Unidos. Enfim, a gente perdeu o contato e acabou retomando. Em 2019, o Pedro estava indo gravar um DVD, um clipe. Na Disney, em Orlando. E a gente acabou se reencontrando. Ele, pô, vamos comigo? Vamos, vamos comigo. Eu falei, vamos embora. Ele, por que você não volta a fazer o Fábio? Eu falei, rapaz, não tem mais idade para isso, não. Eu sou velho. Ele falou assim, então faz o Fiuk, né? Você acha que o Fábio não está velho também? Só você que envelheceu. Todos nós. Todos nós acabamos envelhecendo. Claro. Aí eu falei, ah, Pedro, não quero saber disso, não. Cara, não tem mais idade para isso. Minha vida é outra. E você estava mexendo com o quê, na época? Eu, na época, estava mexendo com compra e venda de automóveis. É, meu pai. Meu pai adorava. Eu estava mexendo com compra e venda. Pô, dentro da minha casa, vendia. Eu moro ali na Serra da Cantareira. Sim, que é uma delícia. Que é uma delícia. E trabalhava em casa, Marcelo, de boa. Eu colocava um anúncio na internet. Estava sossegadão, né? Aí veio o Pedro para me infernizar, para me devoltar. O diabinho, né? É, que diabinho. Ele fala assim, volta, volta, volta. Volta, volta, volta. Pedro, vou pensar. E, nisso, fui com ele para gravar esse videoclipe na Disney. E, chegando lá, nós fomos numa pizzaria de brasileiro. E tinha um amigo nosso, o Dog Sander. Dog Sander, meu amigo lá, amigo do Pedro. Fã do Pedro número um, lá nos Estados Unidos. E aí chamou o Pedro. O Pedro foi lá cantar, não sei o quê, legal. Aí o Pedro fala, me chama. Eu falei, e aí, Pedro? Não, faz 20 anos, mais de 20 anos, que eu não subo no palco. Porque eu não sabia nem cantar, mas parabéns. Não sabia nem parabéns. Mas não tinha, realmente. E aí fui lá e cantei. Tentei cantar, né, Marcelo? Porque nem a letra eu lembrava mais. Aí cantei. Rapaz, mas eu fiquei com tanta vergonha que eu sentei de costas para todo mundo. Sério? De vergonha. Na última mesa, eu fiquei de costas. Gente, que vexame. Mas foi um sucesso, não foi, Pedro? Com certeza. Quando eu estou, a gargassonete bate nas minhas costas e fala assim, senhor. Eu? Pois não. Tem um cliente que queria tirar foto com o senhor. Eu falei, comigo? Eu falei, não, não é? Ah, falei, tá bom, né? Fui lá. E o cara, lá de Manaus, o senhor, fazendo aniversário. Que gostoso. Ô, Fábio, eu sou seu fã. Aí eu fiquei numa situação, Marcelo, que eu falava, falei, agora, será que eu falo? Ele te chamou de Fábio. Fábio? Eu sou seu fã. Eu falei, hoje é meu aniversário. Falei, não vou estragar. Vou deixar para ele descobrir isso lá no Brasil, né? Vou deixar para ele descobrir isso lá no Brasil. E tirei foto com ele. Ele falou, meu filho, toca contrabaixo também, lá de Manaus. É o Brasil e tal, tal, tal. E aí nós fomos embora, saímos de lá. E o Pedro falou, viu? Viu? Viu que você tem que voltar? Não é? Eu falei, então, beleza. Aí abracei a ideia. Eu gosto. Tem uma admiração muito grande pelo Fábio. Não só como artista, mas também como ser humano que a gente acompanha. E você sabe disso. Acompanhar de perto é uma pessoa que a gente não vê em polêmicas, a não ser de casamento. Quantos casamentos? Ele teve sete e eu tive cinco. É isso que eu ia perguntar. E eu falei, eu sou pobre, né, cara? Eu tenho cinco. Eu tenho mais dois ainda para alcançar ele. E aí acabei voltando. O grande sentido do Pedro, que é meu amigo. A gente tem uma parceria muito grande aí na música. O Pedro é um puta cantor, compositor. É, precisamos marcar uma entrevista. Vamos marcar para ele vir aqui também. Sim, sim. E aí voltei. E agora estamos aí. Veio a pandemia, que acabou atrapalhando. Sim, que parou tudo, né? Exatamente. Porque você resolveu voltar para a próxima pandemia, né? Foi em 2019. 2019, quando foi 2020, houve a pandemia. Então, agora, esse ano, praticamente, que a gente está aí retomando os eventos. Graças a Deus, está muito bem. Bastante corporativo. Maravilha. Tem uns projetos muito grandes para prefeituras do estado de São Paulo. Ah, nós também estamos querendo fazer o programa EBT. Exatamente. Leva você lá, né? Já pensou que legal? Claro, claro. Faz um trabalho junto, bacana aí. E aí estamos aí na luta. E eu te perguntei um pouquinho antes de começar o programa, até te interrompi, porque eu falei, o Café com o Celinho é exatamente isso, esse bate-papo descontraído, né? Sim. Então, eu falei, deixa para a gente conversar sobre isso no programa. Se o Fábio, assim, se você tinha contato com ele, e uma curiosidade minha, para você fazer um cover de um artista, você tem que ter uma pré-autorização, alguma coisa ou não? Bom, antigamente, você não podia divulgar o cover. Eu lembro que existia uma revista chamada Show Business. Sim, eu lembro dessa revista. Você lembra dessa revista? Então, uma vez eu procurei, eu esqueci o nome do dono lá da revista, mas enfim. E eu fui fazer um anúncio, aqueles anúncios. Ele falou, olha, cara, infelizmente eu não posso fazer, porque a gente só pode fazer anúncios de cover se o artista tiver falecido, que é um tributo. E aí, ele falou, pô, fiquei triste. Daí, ele pegou, eu não lembro na época quem era o empresário do Fábio, que faz 23 anos atrás, e aí ele falou, olha, vou tentar pedir uma autorização. E ele conseguiu essa autorização e eu consegui fazer o anúncio na Show Business. Então, o Fábio autorizou. É, não sei se foi o Fábio, se foi, acredito que é o consentimento dele. E agora, com essa volta, hoje está tudo na internet, mas o Fábio conhece o meu trabalho, o Fábio sabe do meu trabalho, inclusive, eu estava te falando, estou refazendo todos os meus arranjos e o Aldo, que é o back vocal dele há mais de 20 anos, é o que faz back vocal para mim hoje, e ele chegou a mostrar para o Fábio o meu trabalho. E o Fábio, pô, achou o bárbaro, curtiu, então, ele sabe. Ainda não tinha, eu ainda vou ter oportunidade de estar com ele. É, tem, 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 aí é seu máximo. Meu sonho, né? Claro, é claro, é claro. Imagina cantar no show. Não é? Pensou que bacana. Cara, eu fico imaginando, eu fico sonhando. Entra o Fábio, canta uma música, eu vou lá e entro junto com ele. Isso aí vai ser a realização. Cara, seria até legal ele terminar uma música e, de repente, não surpresa, mas surpresa para o público. Para o público. Aí você entra, cara. Exatamente, sabe? Eu já pensei assim, fazer uma penumbra, né? Ele sai do palco e eu continuo cantando e para ver qual vai ser a reação do público, cara, eu já visualizei isso, mentalizei e falei, isso vai acontecer. É, com certeza. Porque ele conhece, mas ele sabe do meu trabalho. Sim, sim. Ele conhece. Você disse que é muito amigo da Nathari também. Ah, Nathari é bárbara, né? A Nathari, que é o cover da Sandy. A gente entrevistou eles duas vezes, uma vez aqui e fomos outra vez para a extrema ali em Minas Gerais. Em Minas Gerais, conheço a extrema, conheço. Tem um restaurante lá, bárbaro, a gente foi lá. Que bacana. Comemos para caramba, fizemos uma entrevista muito gostosa. E foi engraçado, porque uma hora a gente estava chegando e eu vim entrando com a Nathari e aí eu vi o pessoal na mesa assim, ah, é a Sandy, é a Sandy. É bem legal isso. Não é? Bem legal. Isso é bacana. Acontece com vocês também? Mas várias vezes. Vou te contar um episódio que aconteceu comigo em Recife. O Fábio foi fazer uma turnê... Aliás, falou em Recife, estávamos ali comendo um bolo de rolo maravilhoso. Eu quero experimentar, hein? Ganhamos da Gardênia maravilhosa. É famoso lá. Maravilhoso. O bolo de rolo é... É a cidade do bolo de rolo. É a cidade que nasceu o bolo de rolo. Verdade. E aí, o Fábio foi fazer uma turnê em 2005, se eu não me engano, 2010, pelo Nordeste. É. Cara, eu fui em todos os shows dele. Sério, Flávio. Todos, todos, Marcelo, todos. E, por coincidência, no de Recife, eu fiquei no mesmo hotel que ele ficou hospedado. Ele fez lá, na época, no Chefrolé Hall, em Recife. E aí, no outro dia, eu estou sentado, tomei café da manhã, estava sentado em uma antessala, fiquei uma poltroninha assim, aí tinha umas revistas, eu estava olhando. Aí veio um casal, né? E veio o casal e a menina sorrindo para mim. Eu falei, rapaz, que loira bonita. Estava acompanhando, olhei para trás, não tinha ninguém. Olhei para cá, não tinha ninguém. Falei, mas não é para o Guilherme, porra. Aí chegaram perto. Oi, como é que está? Tudo bem? Falei, bem, e vocês? Estou tranquilo? Como é que foi o show ontem? Ela me viu no show. Claro. É, quer saber como foi. Falei, ah, foi legal, foi bacana o show. Aí eu falei, ah, a gente é de uma banda de forró, não sei o quê, papapá, papapá. Falei, legal, pô, bacana. Você está indo para onde? Falei, estou indo para Natal. Eu morava em Natal, na época. Ela falou assim, eu estou indo para Natal. Ela falou assim, ah, vai ter show lá? Eu falei, vai. Mas eu nem, cara, nem me toquei. Não tinha caído a ficha. Não tinha caído a ficha. Só caiu a ficha quando ela falou assim, posso tirar uma foto com você? Eu falei, comigo? Comigo? É, com você. Eu falei, ah, tá bom. Levantei. Marcelo, pensa a situação. Eu tirei a foto com ela, voei para dentro do quarto, que é o meu voo, não sei que horas é, e eu falei, eu não saio daqui de dentro mais por nada. Vai que ela encontra o Fábio na recepção e fala assim, Mati, obrigado pela foto. Que foto? Tem um impostor aqui na educação para você. Pode ter certeza disso. Cara, mas já não é, várias. Várias, né? Várias de supermercado, dentro de avião. Cara, é muito... Mas é gostoso, né? É gostoso. Esses dias eu estava, eu e o Pedro, acho que foi ali na zona cerealista, a gente foi buscar uma encomenda ali, aí eu nem percebi. Passou uma moça de carro, não foi o Pedro. Ah, o Fábio Júnior! Ah, o Fábio Júnior! Eu nem percebi, o Pedro falou para mim, olha lá, está achando que é o Fábio Júnior, acontece muito. Muito, muito, muito. É, você sabe que minha mãe tinha uma amiga, Marlene Krieger, e ela assim, tinha o cabelo parecido e tal, e tinha, não é que ela era sósia, assim, muito parecida, mas lembrava, e ela ia muito no programa do SBT, assisti minha mãe, ela fazia umas pulseirinhas na época que minha mãe tinha uma grife e tal, tinha umas pulseirinhas de pé, tercinho, sabe? Era um tercinho. Sim, sim. Então, ela ia muito. E aí, uma vez, eu fui com ela, ela foi comigo, chegamos juntos, e na hora de entrar ali para o programa, para assistir mesmo, tinha um público que estava na fila para entrar na plateia, e começaram a gritar, e ela saiu correndo, se abaixando. Olha isso! Sabe, assim... Acontece. Acontece, acontece. Eu estive num programa, inclusive fui eu, Pedro, eu e o Pedro, nós fomos um programa da tua mãe na SBT, na época foi a KLB que foi se apresentar, e aí a gente foi junto. Não foi onde é que ela entrou na moto com o KLB? Foi, sério! Foi bárbaro, não é, Pedro? É, é. Então, a gente foi assistir um programa dela com... Ah, que bacana. Bacana. Deixa eu te contar uma história engraçada para o pessoal, para o nosso aluno de confundir. Sim. Minha mãe, uma vez, nós fomos passar um réveillon em Angra, até o Ayrton Senna estava vivo, apareceu lá, tudo, foi muito bacana. E a casa tinha, assim, dava assim, porque em Angra tudo dá, assim, para o mar ou para aqueles braços, e a minha mãe tinha um roupeiro, na época que era o Miguel, e ele era loiro, loiro, assim, e o cabelo meio chanel, assim, sabe? Então, ele contando que ele ficava, assim, tipo, no pier, de costas, sabe? E o pessoal passava com os barcos, gritando... Ah, que legal! Muito legal essas histórias. Essas histórias são histórias que eternizam, né? É, eternizam, é verdade. Você trouxe o violão, né? Trouxe, trouxe o violão. Dá para cantar um pedacinho para a gente, Ifa? Dá, Pedro? Eu toco daqui e ele canta aí. Ah, você toca daí e ele canta. Pode ser. Vamos lá. Se isso são coisas do amor, acredito que estou vivendo em outro mundo. Como é que eu posso dizer, não, fugir do paraíso, você me faz o que eu sou, caça aí, caçador. Essa é... Essa é demais, né? Essa é demais. Muito bom, muito bom. Muito legal. Legal. Oi, maravilha. Gratidão. E, realmente, o DVD da minha mãe, quando ela gravou, foi muito importante para nós. Ela adorava cantar. Sim, sim. E ela estava já numa fase se recuperando muito da doença, estava super bem e tal. E o momento dela com o Fábio foi muito bacana. Dá para a gente ver, Rafa, um trechinho? Vamos rever esse trechinho. Assim como o oceano, só é belo com o luar. Assim como a canção, só tem razão se se cantar. Assim como uma nuvem, só acontece se chover. Assim como o poeta, só é grande se sofrer. Assim como viver, sem ter amor, não é viver. Não há você sem mim. E eu não existo sem você. Mas você sabe que... Ele era quase que sócio ali do programa da... É. Porque toda vez eu via... A Hebe chamava ele ali. É, não, não. Eles gravaram justamente isso. Mas eu não existo sem você. Sim, sim, sim. Se eu não me engano, eu repostei essa música hoje. É mesmo? Olha só. Depois eu vou até... Não me recordo assim, mas eu vou ver o que eu repostei no meu Instagram. Eu não existo sem você. Ele cantando, a sua mãe... Na verdade, foi um tipo um pupurri que ela fez de fotos que está no Instagram. Ah, tá, tá, tá. E tem uma música que o Fábio repostou no Dia Internacional da Mulher, cantando com a tua mãe. Sim, eu vi. Eu também repostei no meu Instagram, achei muito bacana. Uma homenagem muito bonita que ele fez para ela também. A todas as mulheres, mas em especial para a tua mãe. É, eles tinham um carinho muito... Tinha, tinha. Muito bacana. Eu adorava. Muito bacana. E me diz uma coisa, você está fazendo shows agora? Como é que está a agenda? Então, agora no dia 2... Porque a Nathari não para, né? A Nathari não para. Ela não para. Ela é, graças a Deus, ela está no caminho bem bacana aí. Eu tenho um show agora dia 2, que é sexta-feira. Tem um show dia 10, de junho. Dia 13, provavelmente, vou fazer... Você deve conhecer o restaurante Quatrino. Sim, bárbaro, bárbaro. Ah, você vai fazer lá? É, na verdade, quem vai fazer lá é um amigo meu, que é o Roberto Coro e do Roberto Carlos. E aí ele me chamou hoje e falou, cara, você tem que ir, porque toda vez que ele faz lá, ele me chama. E a Mery hoje me chamou e falou, você vai, né? Falei, vou, velho, vou cantar aí. Que legal, o Quatrino é uma delícia. Quem fechou lá recentemente, a gente não pôde, a gente foi a Desirê. A Desirê, isso, exatamente. Quem faz muito lá também é o Gilberto. Gilberto, Gilberto é bárbaro. Ele vivia no programa da minha mãe. É, o Gilberto. Falei com ele, né, Rafa, quando a gente foi lá no Elinho, falamos com ele no telefone, um querido, queridíssimo. Ele é sogro do Maurício Manieri. É, isso é, é verdade, é verdade. É sogro do Maurício Manieri. Tem muitos vídeos dele cantando com o filhinho dele, uma grafita. Sim, sim. O Maurício Manieri, para você ter uma ideia, quando eu fui na Adriana e Galisteu, ele me confundiu com o Fábio. Sério? É mesmo. Eu estou falando na 23, quando a Adriana estava na Record. Eu me lembro como se fosse, cara, tenho uma memória, foi 19 de abril, foi no Dia do Índio. Dia do Índio, é. Dia do Índio, olha isso. Sabe que eu não esqueço também do Dia do Índio? Por causa da Baby Consuelo, que é aquela música, mas todo dia, era dia de rir, mas agora ele só tem o dia 19 de abril. Exatamente, exatamente. E o Maurício Manieri foi me cumprimentando, achando que era o Fábio. Olha isso. Ele passou, eu estava esperando para entrar, ele passou por mim, o Fábio, você está, tudo bem? Foi tudo bem. Ele passou, mas deixou batido. Deixei. O Maurício, eu preciso ir no show do Maurício, estava num show maravilhoso. Está, ele é fantástico, Maurício. Está muito, ele ressurgiu num espreendedor muito grande. Sim, sim. E o filho dele é fantástico. E está no mesmo caminho. Está no mesmo caminho. Hoje eu vi, hoje foi ontem, acho que foi ontem, eles estavam cantando junto. Não sei se você viu no Instagram. Eu vi, eu vi, eu vi. Cara, está na trilha do pai. Parece que vai gravar um DVD junto com o Maurício. Bacana, bacana. Não sei se já gravou, se vocês vão gravar essa semana, por esses dias aí. Então, para gravar um DVD. Maravilha. Deixa eu falar um pouquinho dos nossos parceiros. Claro. Estamos aqui no estúdio da nossa querida Lídia Saeg. Joalheira famosíssima, tradicional de São Paulo. Nossa parceira grande aqui, forte. Quero falar também da Luxcolor, que é a tinta da pintura inteligente. Fala em tinta, se associa a Hebe à Luxcolor. Já sabe que elas eram muito admiradoras, tanto minha mãe, das donas da Luxcolor, quanto elas da minha mãe. Então, sempre juntos, a tinta da pintura inteligente, pintando esse nosso Brasilzão aí. Exatamente. Que está precisando de cor, né? Muita cor. Muita cor. Só uma cor não dá, não. Tem várias cores. Várias cores. Quero falar também da Galpão 08, que me veste, que é no Shopping Guatení de São José do Rio Preto. A cor, uma loja bárbara. Quando você for a Rio Preto, quero ir no seu show. Quando você fizer em Rio Preto, na região. Vai? Vamos fazer, vamos fazer sim. Legal, vamos. Você mora em... Santa Feira do Sul. Você já foi lá, né? O Pedro foi também. Já fui, já fui. Cantou lá já? Que bacana, que bacana. É na Santa Feira do Sul. É quente, hein? É quente. É quente. Hoje está meio friozinho, né, Rafa? Meio friozinho é 28 graus. Meio friozinho é 28 graus. Tem umas três noites do ano que a gente dorme com cobertor. Mas você sabe que eu já dormi com três cobertores? Ah? É. Duas noites, né? Duas noites, mas... É raro, mas quando vem a gente tem que aproveitar e usar os cobertores. Para você ter uma ideia, como eu te disse, eu moro na Serra da Cantareira. No verão, eu dormi com cobertor. É. Porque é uma temperatura maravilhosa. Muito gostoso, né? É bem agradável, é. Eu sou calorente, sabe? Eu sou calorente. Mesmo com frio, às vezes eu tenho que ligar o ar, assim. Porque, assim, o meu quarto aqui em São Paulo é quente, sabe? Então, eu sou meio calorente. Em Santa Feira não dá para dormir sem ar, né? Não, não. Ali não tem jeito. Não tem condições. Mas é gostoso. Uma região bonita. Você gosta de rio, de barco, as coisas que quiser. Eu já pesquei muito naquele rio lá de São José do Rio Preto. É o rio Paraíba. Não, é o rio Paraíba. Paraná? Santa Feira é o Paraná. Paraná. Mas ali perto de Promissão, porque Promissão passa o rio... Promissão é perto de Lins, ali, né? Lins, está na região ali, sim. Ali não é Tietê? É o Tietê. Tietê, 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 Tietê. Tietê, Tietê. Tietê, 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 Tietê. Já pesquei ali, já, já. Tietê dá peixe, né? Dá. Muitos a gente não acreditam. É, mas lá, né? Lá, né? Lá, lá. Aqui eu acabei de passar e vi uma capivara. Ah, a capivara está famosa. Já tem a filó, né? A filó é a capivara mais famosa do Brasil, né? Que sacanagem. Não é? Pelo amor de Deus. Pessoal sem coração. Não é? Mas graças a Deus está com ele. Está com ele? Está. Ah, que bom, cara. Ainda está sendo... Não é definitivo, né? Mas a gente torce e acredita que tem... Ah, mas parabéns pela atitude que deixaram. Se Deus quiser, um juiz. Foi um juiz bárbaro que assinou lá. Eu me sensibilizei. Cara, que isso? Não é? Pelo amor de Deus, né? Cara, para você ter uma ideia, Marcelo, eu não como banana. É? Não como banana, mas eu compro toda semana, dois, três quilos de banana, porque vai os saguizinhos na minha casa. Ah, que bonitinho. E eu compro banana para eles. E é o maior prazer, cara. Não é? Eu vejo os bichinhos. Ah, é demais. Cuidado dos animais. É demais. Cuidado. E o menino cuidava tão bem da filó, né? Da filó, né? E o amor que eles têm. Criar por causa de uma polêmica. Ah, não. Mas, se Deus quiser, também. Flávio, você vai ganhar agora aqui um kit de facas da Moncoque. Olha que lindo. Flávio, você vai levar lá uma saída da Cantareira, preparar um churrasco. Não, vamos fazer um marcar um churrasco, sei lá. Vamos, vamos, vamos. Eu vou fazer essa fraca lá, hein? Vamos, sim. Da Moncoque, você que quiser adquirir o kit de facas, panelas, que leva a assinatura do nosso maravilhoso Luciano Zafir. Que bacana, Luciano. Se o Luciano pôs a assinatura dele, é coisa boa. É, coisa boa. Não tem como duvidar. Você entra no site da Moncoque e tem lá a promoção. Você põe o nosso selinho 40, né? É o código, né, Rafa? De promoção, é isso? Código de promoção, selinho 40. Você tem 40% de desconto nos produtos da Moncoque. Que você vai levar esse kit aqui. Obrigado, Moncoque. Você só quando vier, meu filho. Só quando vier. Ele faz coleção de facas. Ele faz coleção de facas. Ele faz coleção de facas. Ele é colecionador de facas. Ah, então maravilha. Já vamos agendar a sua entrevista aqui para você levar um kit. Tira o olho da minha. E você vai ganhar também o selinho. Claro, pai. O selinho da Eve que nós fizemos para perpetuar o selinho mais famoso do Brasil. Esse você vai ganhar. Ah, não. Não tem também, né? Não tem que ser escrito. Pedro, você vai ter que vir. Vai ter que vir. Ele tem que vir. Tem que vir. Tem que trazer ele, pô. Vamos trazer. Tem muita história aí para contar. Ali tem, viu? Não é? Ali tem história. Marcelo. Ó, meu querido. Amei ter você aqui, viu? Quero que você apareça lá na CEPA. Pô, para fazer o churrasco, pizzada, né? E mais uma vez, obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Fico muito, muito honrado mesmo. Com certeza. Aqui, ó. Uma paixão do Brasil, paixão nacional. É verdade. E, cara, eu tenho certeza que o Fábio vai ficar feliz de assistir esse programa. Com certeza. Porque o dia você tem que trazer ele aqui, né? Não, vamos. É o nosso sonho também, né? Claro, claro. Obrigado a todos vocês, Rafa. Obrigado aí. Porque estávamos no programa Ebb aí pelo Brasil. É, mas não. Você tem que colocar esse projeto na frente. Vamos sim. Tem que seguir isso aí. Maravilha. Não pode deixar. As coisas boas no Brasil... Tem que ser perpetuadas, né? Tem que ser perpetuadas. Com certeza. Porque está cheio de coisa ruim, né? Ah, meu Deus. Nem faz. Então, essas coisas a gente tem que ter. E, com certeza, serão sucessos. Com certeza. Obrigado, meu irmão. Obrigado, sucesso. Hoje ficamos por aqui. Semana que vem estaremos juntinhos com mais um Café com Selim. Obrigado. Tchau, 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 tchau.